Essa história é real e serve como lição De dois irmãos muito amigos, tementes à religião Seus pais morreram e deixaram muita riqueza em suas mãos Uma fazendona imensa e ainda por recompensa Coberta com plantação Os dois irmãos amigáveis fizeram a divisão Metade para o mais velho que se chamava João Ficando a outra metade, alcaçula Salomão E cada um dos herdeiros ficou com o seu celeiro Pra guardar a produção O João sem dizer nada tomou uma decisão Por ser um homem do bem, quis fazer uma boa ação Em altas horas da noite pegava um saco de grãos Em seus ombros carregava e em silêncio colocava No celeiro do irmão Salomão que também era homem de bom coração Por ser bondoso demais teve a mesma intenção Antes do romper dos dias e até seu barracão Uma saca ele pegava e bem depressa levava No celeiro do joão O joão todas as noites marcava o que ele tirava E ao chegar outro dia E ao chegar outro dia nenhuma saca faltava Salomão também fazia do mesmo jeito e notava Que havia coisa errada A saca que foi tirada no mesmo lugar estava Mas numa noite o joão Mas numa noite o joão perdeu a hora e se atrasou Saiu bastante apressado, pegou uma saca e levou No trajeto se encontraram, mistério se desvendou Nenhum estava sabendo o que estava acontecendo Pois um ao outro contou Ali os dois se abraçaram e choraram de emoção Ao saber que um queria ver o bem do seu irmão Foi então que decidiram botar um fim na questão A fazenda dividida novamente foi unida Pela força da união A fazenda dividida novamente foi um fim na questão A fazenda dividida novamente foi um fim na questão